Alemão do Forró Passear na carretinha do Alemão, hoje o bicho vai pegar Um whisky red, leibu, cachaça soltando paz Vamos fazer a boa aqui no banco de trás Sem horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Quem sabe dançar, quem não sabe se balançar Chegou o fim de semana, eu tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, periquetes! Vamos passear na carretinha do Alemão, hoje o bicho vai pegar Um whisky red, leibu, cachaça, 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 cachaça Vamos fazer amor aqui no banco de trá Seis horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Bique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar É o novo sucesso do Brasil Tô chegando moçada Alemão do forró Alô meus amigos testados do Espírito Santo Aí vai um grande abraço do Alemão do forró E vamos forrosar Hoje eu tô de bem com a vida Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de dor Tô cansado de sofrer Encontrei a metade A razão do meu dever Hoje eu tô de bem com a vida Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de dor Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu dever Vai, vai tristeza Joguei fora a solidão Estou feliz Estou feliz Encontrei minha paixão Vai, vai tristeza Show solidão E hoje em diante é paz, amor e união A razão do forró A razão do forró Alemão do forró Socorro Hoje eu tô de bem com a vida Hoje eu tô de bem com a vida Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de dor Não quero saber de dor Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu dever Hoje eu tô de bem com a vida Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de dor Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu dever Vai, vai tristeza Show solidão Estou feliz Encontrei minha paixão Vai, vai tristeza Show solidão De hoje em diante É paz, amor e união Vai, vai tristeza Show solidão Estou feliz Encontrei minha paixão Vai, vai tristeza Show solidão De hoje em diante É paz, amor e união De hoje em diante É paz, amor e união Alemão do forró Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer De você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você, eu só sei dizer, eu amo você E esse é pra tocar todos os corações apaixonados É do alemão do forró Tá sendo difícil, ficar sem te ver Tô arrependido, quero ter você Eu sei que acabou, aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo, pra te conquistar Porque desse jeito posso até morrer Eu amo você, eu amo você Eu só sei dizer, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu só sei dizer, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu só sei dizer, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu só sei dizer, eu amo você Aô coração apaixonado, eu amo você meu amor E come forró, é pra dançar, alemão do forró Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, os sacanagem comigo não rola Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, os sacanagem comigo não rola Você chega às madrugadas, diz que não quer nada, comigo não quer Faz de conta que está dormindo, até não parece que é minha mulher O que fez com ele não se faz comigo, merece castigo se comigo fizer Fica na rua até de madrugada, chega não quer nada, pois nada não quer Fica na rua até de madrugada, chega não quer nada, pois nada não quer Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim, os sacanagem comigo não rola Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Pois é que a noite comigo não rola Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Pois é que a noite comigo não rola Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Pois é que a noite comigo não rola Você chega às madrugadas Diz que não quer nada, comigo não quer Faz de conta que está dormindo Até não parece que é minha mulher O que fez com ele não se faz comigo Merece castigo se comigo fizer Ficar na rua até de madrugar Chegar não quer nada, pois nada não quer Ficar na rua até de madrugar Chegar não quer nada, pois nada não quer Mentiu pra ele, mas não mente pra mim E eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Pois sacanagem comigo não rola Mentiu pra ele, mas não mente pra mim E eu me coloco da porta pra fora Mentiu pra ele, mas não mente pra mim Pois sacanagem comigo não rola Essa é pra sacudir a galera E balancei, e balancei, e balancei Alemão do forró pra todo o Brasil Vamos lá pra Bahia meu cumpadre É pra teusar Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu vou banhar os coqueiro e tô indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro da Bahia Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou lá de São Paulo e tô indo pra Bahia Eu vou banhar os coqueiro da 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 Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou banhar os coqueiro da Bahia 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 Eu vou panhar os coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco, porque eu gosto da folia Eu sou lá de Linhares e tô indo pra Bahia Eu vou panhar os coco no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coco, eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco, porque eu gosto da folia Eu sou lá de São Paulo e tô indo pra Bahia Chora minha guitarrinha! Fui! Oh meu compadre, rapaz! Com certos a mão aí, não sei não, hein? Tão de olho e você, hein? Se liga! É pra dançar! A Alemão do Forró Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Aqui nesse salão tem muita mulher bonita Mulher bonita do cabelo cacheado Amigo, companheiro, preste bem atenção, toma cuidado que esse mundo tá virado Tem muito homem usando vestidinho, tem muito homem usando tamanquim Tem muito homem só vivendo rebolado, toma cuidado que esse bicho é um viado Tá, tá, tá de olho no viado, tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado, todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado, tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado, todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado, tá, tá, tá de olho no viado Toma cuidado que esse mundo tá virado Tem muito homem usando vestidinho Tem muito homem usando tamanquinho Tem muito homem só vivendo rebolado Toma cuidado que esse bicho é um viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no viado Todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, tá, tá de olho no piado Todo mundo aqui hoje tá de olho no piado Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo, fogo de Ana Maria Era fumaça subindo o bombeiro pra todo lado O pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo o bombeiro pra todo lado O pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais o bombeiro jogava água O pau queimava no fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo Apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Era fumaça subindo o bombeiro pra todo lado, e o pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo o bombeiro pra todo lado, e o pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais o bombeiro jogava água, o pau queimava no fogo de Ana Maria Mas quanto mais o bombeiro jogava água, o pau queimava no fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chama o bombeiro pra apagar o fogo, apagar o fogo, fogo de Ana Maria Pega fogo, cabaré Pega fogo, cabaré Alô galera, vamos todo mundo cair na gandaia Essa é pra sacudir a galera Quem sabe dançar, quem não sabe se balança Simbora, embora com o alemão do forró Hoje eu caio na ganda e eu só quero me divertir Já sou pra estringa com o limão que daqui não vou mais sair Olha do meu lado, tô apaixonado por essa mulher Pois seu sorriso bonito que me enfeitiçou Quando também te repetindo até que ela me unou Não fiquei parado, de rosto colado E o tempo passou E é amor como um símbolo Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 ai Cola do meu lado E essa noite quero ver você pra mim Vem Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 cola do meu lado Nessa noite quero ter você pra mim E hoje eu caio na ganda e eu só quero me divertir E a sombraz briga com limão que daqui não vou mais sair E olha do meu lado, vou apaixonado por essa mulher E foi teu sorriso bonito que me enfeitiçou Quando também de repente não tem que ela me ondou Não fiquei parado, de rosto colado E o tempo passou, e é amor, vamos embora Ai, 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 tô apaixonado Ai, 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 daqui não vou mais sair Ai, 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 cola do meu lado Nessa noite quero ter você aqui Ai, 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 tô apaixonado Ai, 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 daqui não vou mais sair Ai, 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 cola do meu lado Nessa noite quero ter você aqui Aô, chão Que coisinha gostosa, meu cumpai Mas ela não dá a chance pra o alemão Dá uma chance pra o alemão, dá? Ô, loirinha Que coisinha gostosa, que bonita ela é Tá mexendo comigo esse pedaço de mulher Já tô apaixonado, já tô gamado, né? Eu não sei o que faço pra ganhar o amor dela Meu coração tá carência, tá sofrendo de amor Essa noite eu sofri E o bebê, eu chorei, eu chorei, eu bebi Por ela Meu coração tá sofrendo Tá carente de amor Essa noite eu sofri E o bebê, eu chorei, eu chorei, eu bebi Por ela Um homem apaixonado faz loucuras de amor Mete a cara na cachaça, tenta aliviar a dor Sai andando nas ruas, bebendo de bar em bar E só falta no outro dia Quando a cachaça acabar Ô, meu Deus do céu Meu coração tá sofrendo Tá carente de amor Essa noite eu sofri E o bebê, eu chorei, eu chorei, eu bebi Por ela Meu coração tá sofrendo Tá carente de amor Essa noite eu sofri E o bebê, eu chorei, eu chorei, eu bebi Por ela Asca Sofone A mão do forro Pra tocar o seu coração Já faz mais de uma semana de saudades Que o meu coração só chama por você Não sei aonde você se esconde Só sei que eu preciso desse amor Ainda sou aquele cara que te ama A nossa cama chama por você Sozinho pela madrugada O coração batendo em disparada Tô morrendo de saudade sua Volta vem me ver Vida vazia Saudade sua Vida vazia Noite sem sono No abandono Vida vazia Tudo é sem graça Volta pra mim Preciso de você Já faz mais de uma semana de saudades E o meu coração E o meu coração só chama por você Não sei aonde você se esconde Só sei aonde você se esconde Só sei que eu preciso desse amor Ainda sou aquele cara que te ama A nossa cama chama por você Sozinho pela madrugada Sozinho pela madrugada O coração batendo em disparada Tô morrendo de saudade sua Volta vem me ver Vida vazia Saudade sua Noite sem sono No abandono Vida vazia Vida vazia Tudo é sem graça Tudo é sem graça Volta pra mim Preciso de você Vida vazia Saudade sua Noite sem sono No abandono Vida vazia Vida vazia Tudo é sem graça Volta pra mim Preciso de você 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 Pra tocar o seu coração Hoje eu vou sair pra beber Por causa de você Que não quer nada comigo Hoje eu vou fazer pirraça Nem que eu durma na praça Mas eu vou te esquecer É hoje que você me paga Já chega de derramar lágrimas Não vou mais chorar por você Tô pagando pra ver Que amor é esse Que chega e domina o meu coração Parece menina Mas é mulherão Tô ficando louco de amor e prazer Que amor é esse Que chega e domina os meus pensamentos Eu vou à loucura A todo momento Quando você vem me amar Alô Bahia! Alô Minas Gerais! Meu querido estado do Espírito Santo! Alemão do forró! Hoje eu vou sair pra beber Por causa de você Que não quer nada comigo Hoje eu vou fazer pirraça Nem que eu durma na praça Mas eu vou te esquecer É hoje que você me paga Já chega de derramar lágrimas Não vou mais chorar por você Tô pagando pra ver Que amor é esse Que chega e domina o meu coração Parece menina Parece menina mas é mulherão Tô ficando louco de amor e prazer Que amor é esse Que chega e domina os meus pensamentos Eu vou à loucura A todo momento Quando você vem me amar Quando você vem me amar Alemão do forró Alemão do forró Em ritmo de arroja Pra tocar o seu coração Estou sozinho Estou sozinho neste apartamento Por favor Por que você me deixa assim de lado Meu corpo Meu corpo não se entrega De mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou sozinho Estou pensando em nós dois E de repente E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço Pareço um louco Ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe que eu estou apaixonado O abandono me deixa na toa Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa nos meus braços E até duvido que segunda-feira Um goste ainda queira Durma em outros braços Com certeza Com certeza gente Sinta meu gosto Se aquecem meu corpo Receba o quinto de minha mulher Torna possível o quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como um geólogo Do seu coração Deixa que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha sobo num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afetos No seu alfabeto Vou de A a Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marcar ponto no seu ponto G É pra dançar, alemão do forró E essa música ofereça a todos os radialistas do nosso Brasil E a você que curte o meu trabalho Obrigado meu Deus Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina 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 E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim